Nós falamos de inovação, acho que tem outras coisas para a gente falar de inovação de Mastercard no mercado brasileiro. Quer dizer, agora mais recentemente, bastante recente, introduzimos no mercado toda uma linha de produtos para pré-pagos, começando pelo produto de viagem, que chama Cash Passport, foi lançado tem 15 dias, que é na verdade nós nos posicionando exatamente numa demanda do consumidor. A gente entende que o consumidor, uma, obviamente, pelas questões de viagens, o consumidor brasileiro, à medida em que ele tem viajado mais internacionalmente, passou a demandar um cartão de viagem em várias moedas. Então, na verdade, nós introduzimos no mercado brasileiro um produto que nós não tínhamos, pré-pago, carregados em euro, dólar e libra, aonde ele pode ser usado no mundo inteiro, se aproveitar da rede de aceitação. Paralelo a isso, nós temos lançado toda uma linha de produtos de pré-pago, porque a gente acredita que um dos caminhos de bancarização, de uma forma geral, ou seja, uma outra tendência que a gente enxerga, de que a classe baixa, a ascensão da classe D para a classe C e demandando uso financeiro, tem uma necessidade de um produto simples e prático de pré-pago para que ele possa carregar valor e utilizar no mercado brasileiro. Então, nós estamos colocando toda uma linha de produtos de pré-pagos no mercado brasileiro e a gente entende que essa é uma inovação importante. Então, a Mastercard tem procurado se diferenciar no ponto de vista de, quando a gente olha para o consumidor, a gente começou a nossa conversa falando de que nós nos vemos como uma empresa de B2B2C, não uma empresa pura de B2B. E nós temos feito muitas inovações e muitas coisas no sentido de levar uma inovação ao consumidor. Então, por exemplo, uma das inovações que nós temos é o que nós chamamos do programa Surpreenda. O programa Surpreenda é um programa de fidelidade, vamos chamar assim, de lealdade, para todos os produtos da Mastercard, onde o consumidor se cadastra no programa Surpreenda. Todas as transações que ele faz com os produtos da Mastercard, independente do valor, valem um ponto. E com esse ponto ele passa a usufruir de alguns benefícios que nós oferecemos através do programa Surpreenda. Alguns dos benefícios, por exemplo, são você compra um produto, usa alguns pontos e ganha o segundo. Você surpreende alguém com o segundo. Então, nós temos uma série de parceiros dentro desse programa, TAM Viagens, Tramontina, Black & Dec, uma série de parceiros que, na verdade, o consumidor compra um produto, usa pontos e ganha o segundo produto. Assim como nós promovemos através do Surpreenda, por exemplo, sorteios. Neste momento estamos com uma promoção dentro do Surpreenda, levando consumidores à Disney. Então, você, consumidor leal à Mastercard, participante do programa Surpreenda, através da sua pontuação, concorre a viagens para a Disney. Temos aí shows da nossa associação com a Time for Fun. Então, é assim, Surpreenda é um exemplo nosso de diferenciação voltada ao consumidor, que visa, em última instância, objetiva, ele diferenciar na ótica do consumidor, mas ajudar a nossa instituição financeira a fidelizar o cliente com a instituição financeira, para que os portfólios sejam mais rentáveis, para que os portfólios sejam mais ativos. Então, assim, ele não compete com... Ele não é um programa de milhagem, ele é um programa de lealdade. Ele não compete com os programas das instituições. Ele, na verdade, ele é um adicional, que só a Mastercard tem no mercado brasileiro. Então, essa é uma inovação, uma tendência que a gente tem buscado no sentido de diferenciar. Temos uma outra, que eu não sei se você tomou conhecimento, chamada Show Pass, quer dizer, a nossa parceria com a Time for Fun, que produz os grandes shows, por exemplo, o show do U2, que está vindo ao Brasil nessa semana, onde o consumidor de Mastercard compra o ticket com o seu cartão Mastercard, e o seu cartão vira o ingresso. Ele não paga a taxa de entrega, essas coisas todas. Em última instância, ele tem um acesso exclusivo, por exemplo, na portaria do U2. Ele não vai entrar nas filas, etc. O que é isso? É uma diferenciação do nosso produto para o consumidor, levando uma diferenciação ao consumidor. Exatamente. Para todos os portadores de cartões Mastercard, de todos os nossos parceiros, seja cartão de débito, crédito ou pré-pago. Então, é para todas as nossas linhas de produto. Então, assim, são alguns exemplos de que a gente tem usado inovação no mercado brasileiro como uma maneira também de agregar valor ao consumidor e criar essa, eu chamo dessa afeição entre o consumidor e a marca, além do nosso, obviamente, tradicional, não tem preço. que acabou se transformando, a campanha se transformou num bordão de mercado. Então, a gente, obviamente, continua muito focado no sentido de gerar experiências que não têm preço aos nossos consumidores. E essas plataformas que a gente comentou, Surpreenda, ShowPass, plataforma de mobile e outras, elas estão voltadas exatamente para gerar experiências que não têm preço ao consumidor e que nós tenhamos, então, essa afinidade, afeição do consumidor com a marca, beneficiando, em última instância, o sistema como um todo.